Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vem, que vira essa angústia do meu coração A chuva já passou, é a transação E todo esse jeito dentro de você Vem, vamo, 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 vamo. Vem, vamo, 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 v Felicita de Aérea Felicita de Aérea Felicita de Aérea Eu fico arrepiada E quando você tá com mim Eu fico com o olhar Te juro, fico logo aqui Eu fico arrepiada E só com o meu filho, Daniel É o sexto ministro Hoje em seu amigo você Estou dando quatro danções Estou dando uma introducida Naquele vividor E o minuto de mel Estou dando só em você Amor, eu te quero Eu preciso desse teu prazer E quando você toque em mim Eu fico toda molhada Te juro, fico logo aqui Eu fico arrepiada E quando você toque em mim Eu fico toda molhada Te juro, fico logo aqui Eu fico arrepiada Eu fico toda molhada Perante também ele, a senhora Sem você eu não queria O que morro para mim que é feliz Quantas vezes te valer Seu amor pra mim se fez Vem no meu coração Hoje eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode essa paz jamais Vem que eu te quero Amor Eu sempre fui Sou O seu verdadeiro Amor Amor Não deixe tudo Pra depois Amor 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 Se você não teria Eu não teria que dar O de novo para de ser feliz O teu sim existe talvez Seu amor pra me ser feliz Dentro do meu coração Hoje eu te amo demais Seu amor pra me ser feliz E não vou te acarar Hoje eu te amo Vem, eu te quero, amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que eu vi Entre nós dois Só o tempo Poderá ser